Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte, a luz do cadinheiro. Eu sou Jefferson Tunis. Eu sou Carolina Silva e no episódio de hoje vamos falar como funciona o grupo de pesquisa e várias curiosidades que eu garanto que você não sabia. Jefferson, solta a vinheta. Vamos lá, pessoal. Então, o nosso papo hoje é sobre grupos de pesquisa. Para vocês que não sabem, os grupos de pesquisa têm uma legislação própria. São pessoas que estão dentro das instituições de ensino superior e estão envolvidas diretamente com a pesquisa científica. E para garantir o desenvolvimento, a continuidade e também a manutenção dessas pesquisas, nós criamos esses grupos com pessoas que têm interesse em comum dentro de temas comuns. Então, basicamente, essa é a função do grupo de pesquisa e ele é legislado pelo CNPq. O CNPq tem uma série de diretrizes e organização que está dentro de suas plataformas para que pesquisadores e pesquisadoras, nos mais diversos níveis, possam apresentar os resultados dessas pesquisas. Os grupos de pesquisa, então, além de serem essa estrutura dinâmica de construção do conhecimento, eles têm essa relação dentro das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, pessoal, depois que o Jefferson explicou a questão da regulamentação, eu queria deixar uma curiosidade aqui, na verdade, um fato importante para que a gente fique atento daqui para frente. O último censo foi de 2016 e, nessa época, estavam registrados 37.640 grupos de pesquisas no CNPq. Vocês sabem o que é 2016 a 2023? Nós não temos notícia de quantos grupos de pesquisas estão cadastrados atualmente? Você sabe que isso é uma notícia importante e sabe que foi negligenciado desde 2016. Então, só um fato para a gente prestar bastante atenção. Fala, Jefferson, que a língua coçou aí. Olha, para começar, tanto a série histórica como as súmulas estatísticas e o painel geral do Diretório dos Grupos de Pesquisa não é atualizado desde 2016. Isso nos dá um aporte para nós conhecermos tanto o panorama da pesquisa científica brasileira, como também o que está sendo pesquisado em cada região, unidade da federação, por instituição, nas áreas, nos setores de aplicação da pesquisa aplicada. Então, nós temos esse apagão de dados dentro da base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Isso aconteceu, obviamente, não só nos Diretórios do Grupo de Pesquisa, mas aconteceu, por exemplo, no Qualiscaps. O sistema Qualiscaps foi atualizado no apagar das luzes do ano passado. Então, nós deixamos de construir dados que são importantíssimos. Inclusive, os dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, que é esse Diretório do CNPq, que reúne os grupos de pesquisa, ele sempre foi base de pesquisa científica para nós entendermos o panorama geral e os panoramas específicos da ciência brasileira. Então, até isso, o desgoverno, o antigo desgoverno, conseguiu nos retirar a possibilidade de nós investigarmos a realidade desses grupos de pesquisa. Isso é importante, uma vez que muita da comunicação entre grupos reverbera essas dinâmicas de construção do conhecimento. Então, nós deixamos de ter dados importantes, uma valorização da política de ciência, tecnologia e inovação. Então, não foi só no aporte financeiro, mas o obscurantismo frente à ciência nos prejudicou em diversos frontes. E aí é aquela questão, né? Educação e política não se mistura. Tcharam! Olha aí o que é que deu. Olha aí como é que a gente entende a coisa. Ainda estou esperando, se for ruim, a gente tira. Ah, não. Todo mundo, né? Inclusive, feliz ano novo, Gé. Feliz ano novo. É o nosso primeiro episódio gravado em 2023, porque os outros foram gravados em 2022. Então, galera, feliz ano novo, que a gente ainda não deu, né? Pra ninguém. Exato. Feliz ano novo, ouvintes. Com o presidente novo. Com o presidente. É novo não, é o presidente. É o mesmo velho, antigo e tal, mas aquele era bom só e a gente trouxe de volta. É isso, feliz ano novo. E uma coisa importante, quando as pessoas pensarem em falar que a educação e política não se misturam, elas devem se misturar de forma positiva, que traga benefícios pra sua população. E esses dados parem de ser negligenciados. Por quê? O dado de 2016 foi o fim do governo Dilma, né? E aí veio um golpe, né? Que o golpista não quer ser chamado de golpista, meio que não entendido. Golpista, sim. Velho, branco, chato, golpista e brocha. Gente, não sei da parte do brocha, mas o resto é ok. Deve ser também. Deve ser. Pela idade noventão aí, ó. Presos os dois. Por favor, advogados. Pessoal, manda aí currículo, por favor, viu? Quem já precisar. E daí a gente vê que 2016 foi o término do governo Dilma, né? Com o golpe. Aí a gente vê em 2017 a 2022 sem nada. Porque terminou o governo Temer, começou o governo Bolsonaro e todos esses anos nossa educação foi sendo degradada, negligenciada. Mas isso é só uma vírgula, né? Pra quem acha que não é tanta coisa. Porém, todavia, entretanto, os grupos de pesquisa, pra receber algum fomento, pra receber alguma coisa, eles precisam estar cadastrados na plataforma. Se o seu grupo não está cadastrado na plataforma, ele não existe para o governo. E ele não existindo, você faz pesquisa, Jefferson? A gente não tá fazendo nem com ele existir, na vali sem existir, né? Saúde. Mas a gente não veio pra falar só de coisas ruins. A gente veio pra trazer uma luz pra quem não entende muito bem, que acha que é só montar um grupo e deixar ele lá na universidade largado. É um grupo de pesquisa e não é bem assim. Porque grupo de pesquisa, ele também tem um objetivo, né? E o objetivo desse grupo é desenvolver pesquisa científica de forma colaborativa e coletiva. A partir de compartilhamento de temas de estudo, linhas de pesquisas. E essas colaborações não ficam só dentro da universidade. Ela pode ser grupo de pesquisa empresa, pode ser outras universidades dentro e fora do país, apenas com grupos que têm o mesmo interesse científico numa determinada área, outros grupos que tendem a expandir a área tecnologia, ciência, informação, saúde. Então, grupo de pesquisa existe em todas as áreas, em todas as instâncias, seja ela experimental ou seja ela fundamental, independente da área que você esteja, você vai ter um grupo de pesquisa, vai ter um pesquisador, vão ter alunos, estudantes de iniciação científica, graduação, pós-graduação. E os próprios pesquisadores, os pós-docs são pesquisadores, eles não são mais alunos. Exato. E a gente pega, para você que é da iniciação científica, um passo muito importante é que sua iniciação científica esteja ligada justamente a um grupo de pesquisa, porque isso vai lhe dar força. Tanto vai, é claro, te ajudar a estabelecer uma rede de contatos com pesquisadores e pesquisadoras da área, como também já lhe oportuniza uma diversidade de ideias. Eu, por exemplo, eu participo do grupo do Célula, o Centro de Estudos em Ludicidade e Lazer, que hoje nós temos um grupo de pesquisa que tem a sede na Universidade Federal do Ceará, mas existem núcleos de pesquisa por todo o Brasil. São 26 núcleos com 136 pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, sejam ou não de iniciação científica. A gente tem encontros regulares, duas vezes ao ano, todo mundo se reúne em dois grandes encontros que nós realizamos, sendo um deles o Nexus Games, o outro o Dia Internacional do Brincar, são os dois grandes encontros que a gente faz no grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa está na CAPES. E é interessante justamente porque você consegue ver todas as publicações lá no diretório, tem todas as publicações, você tem todas as pessoas que participam e participaram, as pessoas saem e entram de grupo de pesquisa, isso é normal. Então você consegue enxergar um pouco do histórico, um pouco do panorama. E é bem interessante você estar justamente num grupo de pesquisa pelo que a Carla falou. Essa construção colaborativa do conhecimento, essa relação coletiva, ninguém constrói conhecimento sozinho. Então é um espaço que vai te dar um aporte para que você possa construir esse conhecimento. E aí eu queria perguntar, Jefferson, tu já participou de quantos grupos até hoje dentro da tua carreira acadêmica? Três, três. Um eu não participei muito, estava com o nome lá, acabei não participando muito. O segundo foi mais do campo da educação, de formação de professores, que é a minha base hoje do pós-doc de formação de cientistas. Mas o grupo que eu atuo mesmo, dentro da minha carreira acadêmica, é o do CELLA, o Centro de Estudos em Ludicidade e Lazer da Universidade Federal do Ceará. Ah, massa. É interessante, né? Nossas carreiras eu já participei, acho que de quatro grupos de pesquisa diferentes. E realmente muito diferentes. Eu comecei trabalhando com biodiesel, laboratório de óleo biodiesel. Tirando óleo de mamona. Não, o meu foi pior, óleo de fritura mesmo. Minha nossa! Péssimo, péssimo. E aí, depois, eu saí do laboratório de óleo, fui para o laboratório de alimentos, né? Trabalhei com detecção de metais em alimentos. Aí saí do laboratório de alimentos, fui para o laboratório de análise de água, tipo, nada a ver, né? Nada com nada ali, mas todo mundo na área ambiental. Não, pô, você come, você tem que beber água também, pô. Tá certo, é tudo bem. Tá lá, era farinha, luz, tinha que descer. E daí eu fui para o laboratório de análise de água e agora eu tô no laboratório de... Então, uma briga ainda, sabe? A gente ainda tá construindo o nome porque um quer uma coisa, outro quer outra coisa, o professor quer outra coisa, faz sorteio, faz isso, mas inicialmente o nome da gente é LIMIC, que é o laboratório de nanostrutura e materiais carbonáceos. O nome ainda não está bem conceituado, a gente ainda não oficializou, mas... Vocês são ruins de dar nome igual eu, tá ligado? Inicialmente, chamando materiais poliméricos, então, só aceita. Os grupos de pesquisa, eles têm um nome que é cadastrado, tem um pesquisador, uma pesquisadora que é líder do grupo, tem toda uma estrutura, que vai ser pactuada, é claro, pelas pessoas que participam do grupo e sistematizadas na plataforma. Então, a gente vai deixar, é claro, o link da plataforma para vocês, o site lá do CNPq, que é basicamente, se você colocar aí no seu Google, diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, você vai cair exatamente nessa página. E aí, eu já fui ignorante, Jefferson, achava que o nome do grupo de pesquisa na época da graduação era só um nome. Cadastrava pela universidade, botava lá, bonitinho e tal, essa coisa toda, e não é bem assim, né? A gente aprende, porque ninguém ensina. Detalhe, ninguém ensina para a gente isso na graduação. Ninguém diz para a gente que o grupo, ele não é só uma plaquinha na porta. Exato. É que o pessoal confunde muito também grupo de estudo com grupo de pesquisa. E geralmente, a gente está com dificuldade numa disciplina, um monitor, uma monitora vai liderar um grupo de estudos, né? Às vezes até a professora, professora da disciplina, vai ofertar aí um grupo de estudos para ajudar o pessoal, ou mesmo para aprofundar aquela temática. Mas um grupo de estudos é o que se propõe, é o que se diz. É um grupo de estudos, é para ir estudar. Um grupo de pesquisa, não. É um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, de futuros pesquisadores e pesquisadoras, que têm interesse em construir conhecimento, e, portanto, a construção do conhecimento científico, ela é de interesse nacional, ela é de interesse da soberania nacional. Por isso, nós temos um diretório que cadastra, né? E que mantém estatísticas que até 2016, elas estavam super atualizadas. Então, esses dados, eles começam no ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso, e são feitos a cada dois anos, sendo que nossa última súmula foi extraída, né? Os dados estatísticos foram extraídos em 2016. A gente tem, por exemplo, se a gente for pegar aí desses dados de 2016, a maior concentração, 42% dos grupos de pesquisa estavam na região sudeste. Depois, na região sul, com 23%, seguida na nordeste, com 20%. A região centro-oeste, com 7,7%. E a região norte, com o menor percentual de grupos de pesquisa, 6,3 grupos de pesquisa. E isso já pode ter mudado bastante, né? Ao longo desse tempo, já deve ter uma mexida significativa. Porque nós perdemos 2018, 2020 e 2022. São uma... É uma sequência de três, né? Pesquisas que não foram realizadas. E aí, aproveitando esse gancho, né? Já que a gente falou mais ou menos essa diferença entre grupo de estudo e grupo de pesquisa, o funcionamento do grupo de pesquisa é basicamente alcançar um objetivo comum para o grupo, né? Sejam os participantes, geralmente marcam reuniões com o professor orientador, o pesquisador que seja responsável pelo grupo, debatem temas. Muitos grupos, eles têm uma... um vasto campo de segmento. Existem aqueles mais restritos que só pesquisam uma coisa. E existem aqueles que pesquisam tipo raízes, né? Ramificam para coisas distintas, dependendo... Exato. Esse é o meu caso. Por exemplo, dentro do Célula, o Centro de Estudos em Diversidade e Lazer, eu vou pesquisar jogos cooperativos. O Jefferson é o cara que pesquisa jogos cooperativos junto com o Marcos Teodorico. Só que eu sou muito específico dos jogos analógicos. O Marcos também, certo? O Marcos vai mais para o lado dos jogos tradicionais, dos jogos autóctones. Eu vou mais para o lado dos jogos modernos, né? E os jogos contemporâneos. A gente tem o pessoal que pesquisa games. Nós temos o pessoal que pesquisa realidade virtual. Temos o pessoal que pesquisa livro-jogo, certo? A gente tem o eixo comum, que é a pesquisa dentro da ciência dos jogos. Mas nós temos as nossas ramificações, né? Dentro dessa grande área, dentro desse grande tema, nós nos especializamos e conduzimos pesquisas e conduzimos partes desse grupo de pesquisa, né? Não é só o líder que conduz a pesquisa, mas existem pesquisadores e pesquisadoras que têm que estar dentro de certos segmentos para poder dar continuidade a pesquisas mais específicas. Ninguém dá conta de tudo, certo? E essa é a realidade do nosso grupo. Então, pode ser que em um determinado grupo de pesquisa tudo seja centralizado, né? Na pessoa que lidera o time. Mas aí, são... É parte da cultura acadêmica de cada área, de cada instituição de ensino, de cada local, de cada grupo de pessoas. Então, era isso que eu ia falar, né? Existem grupos que têm suas particularidades e cada área ou cada professor ou cada grupo tem uma determinação, né? Um jeito de pesquisar, um jeito de desenvolver seu grupo, sua equipe. Tem suas diretrizes, seus direitos e deveres e isso muda muito de acordo de grupo para grupo. Então, por isso que é importante você participar das reuniões antes de realmente querer se juntar àquele grupo para você entender a dinâmica, ver se realmente é aquilo que você quer. E os professores, até onde eu sei, eles são super abertos para que você participe e entendam um pouco da dinâmica antes de decidir se quer um orientador ou se quer pesquisar naquele grupo. Então, né? É bem interessante essa demanda e aí existem trabalhos colaborativos dentro do próprio grupo entre os alunos e fora dele, por exemplo, como o Jefferson falou e das ramificações no meu grupo também tem quatro ramificações totalmente diferentes uma da outra, mas que existem uns que trabalham mais próximo eu trabalho mais próxima de outro colega, mas eu não tenho nada a ver com o trabalho da minha amiga, sabe? E assim a gente vai fazendo nossos networks e dentro do próprio grupo às vezes a gente afunilatante que a gente se encontra, mas eu tenho colaboração com o professor de outro departamento ou do mesmo departamento só que de outro laboratório, porque a gente meio que trabalha na mesma área, então faz total sentido que possamos colaborar e aí a pergunta é uma obrigação colaborar? Não, não é porque eu pesquiso igual a Jefferson que eu tenho a obrigação de colaborar com ele. De repente, dá certo e a gente colabora, se não der, cada um segue no seu ramo, né? Porque você falou, né, Jefferson, que trabalha na parte agora de jogos colaborativos, não é isso? Isso. E aí ele pode ter um viés diferente de jogos colaborativos que eu teria. E aí não tem nada a ver a gente ter a obrigação de colaborar, só existe a colaboração quando as duas pessoas vêem uma visão interessante para uma coisa. E quando rola, porque de repente eu detesto o Jefferson, sou obrigada a colaborar com ele? É, inclusive ela está gravando aqui porque o Francioli fez um pix, mas se não fosse isso ela não estava gravando comigo não, vou logo dizer. Foi alto, foi alto o valor. E aí, pessoal, o que acontece? Além dessa questão de trabalho colaborativo, como a gente já disse, grupos de pesquisa são ótimos para se aprofundar nos temas? Porque grupos de pesquisa normalmente também atuam como grupos de estudos, já que você precisa estudar para escrever os artigos, para escrever o TCC, né? Então, a gente precisa de uma, o grupo pode ter uma fundamentação comum, né? E vários fundamentos teóricos específicos de acordo com cada área de interesse, certo? Então, é normal também dentro de grupos de pesquisa você ter grupos de estudo. E aí, para você que está fazendo o seu TCC, para você que está fazendo a monografia, seu trabalho de conclusão de curso, uma coisa interessante realmente é participar desses grupos de pesquisa, já que você está, primeiro, desenvolvendo uma pesquisa, segundo, com interesse em um tema específico que vai ser desenvolvido nessa pesquisa. Se você encontra um grupo de pesquisa ao qual você possa participar, mesmo que não seja de forma associada, isso já te ajuda a desenvolver essa questão do TCC, da sua monografia. E aí, tudo também pode começar desde a iniciação, né? Você foi lá, fez a iniciação, você pode optar não defender o TCC na área da iniciação científica, mas você, é uma vantagem imensa você defender na área que você já tem conhecimento, mas também fica carnudica não, como o Jefferson colocou aí, tá? Uma outra coisa importante também é ampliar a rede de contatos e relacionamentos. Uma vez que você tá naquele grupo, você tem possibilidade de conhecer outras pessoas, outros grupos, até grupos diferentes daquele que você tá pesquisando pra você ter uma noção do que existe lá dentro. E quem tá na pós-graduação, né? Eu acredito que seja quase obrigatório você fazer parte de um grupo, né? Você vincular um professor e ao grupo de pesquisa dele pra poder desenvolver sua dissertação e tese. Não sei como funciona em todas as áreas, mas pelo menos na grande área que eu trabalho, nas exatas ali pelas engenharias, ciências da terra e da natureza, a gente precisa estar vinculado a um grupo e esse grupo precisa estar vinculado à pós-graduação, né? O professor precisa estar vinculado à pós-graduação porque também você não pode estar no grupo onde o professor não esteja vinculado à pós-graduação, senão ele não vai conseguir lhe orientar dentro daquela pós-graduação. E aí você começa a entender um pouquinho da dinâmica da pós-graduação porque somos trabalhadores pesquisadores, né? A gente não só estuda, tá? Exato. E, Carol, a gente tem que compreender essa questão do grupo de pesquisa também no âmbito institucional. Como os grupos de pesquisa desenvolvem conhecimento científico que são úteis à sociedade e, portanto, são de interesse público e parte do desenvolvimento da nação, essa questão de você ter uma oficialidade desses grupos de pesquisa, uma regulamentação é importante em dois sentidos. Primeiro, é dar suporte. CAP, CNPq, tem editais específicos, tem recursos específicos de grupos de pesquisa e professores e professoras que desejem desenvolver grupos de pesquisa precisam estar associados e associadas a uma instituição de ensino superior. Segundo, esses grupos de pesquisa têm que emitir relatórios das suas atividades. Esses relatórios são a base para a construção dos dados sobre o panorama da pesquisa brasileira. Certo? Então, existe aí essa questão mesmo da política pública em si. O Estado regulamenta e subsidia para garantir mesmo interesses de soberania da nossa nação. então, é super importante essa questão da regulamentação, volto a frisar, que existe toda uma política pública que envolve os grupos de pesquisa no Brasil. Uma outra coisa também muito importante na área experimental, hoje, quem faz experimento, dependendo do tipo de reagente que for utilizar, precisa estar vinculado oficialmente a um grupo, porque quem vai pedir a compra desses produtos que são controlados ou pela Polícia Federal ou pelo Exército presa de... da identificação do professor... Cara, tu andou comprando dinamite? Não! Só para saber! Só para saber! Não, não cheguei a tanto! Acredito, se quiser, hoje a gente tem que dar satisfação até de um álcool que a gente compra. Como se quem fosse vender algo fora da realidade ou clandestino fosse pagar 50, 70 reais num álcool, né? Mas ok. Vou tirar aqui um exemplo que é um pouco esdrúxulo, mas ilustra bem essa situação que a Carol está falando. Por exemplo, em 2016 nós tínhamos 64 grupos de engenharia nuclear. Vocês acham que essa galera que estuda engenharia nuclear tem que ter acesso a umas coisas diferenciadas, correto? Eles não vão trabalhar com pilha, com bateria, com bateria de celular, né? Pode ser que role assim um Césio, um Plutoniozinho. Eu acho que não é um negócio que você acha na esquina para comprar, né? Então, você precisa ter autorização. Só que aí você tem que justificar, né? O pedido, a compra desse tipo de material muito diferenciado. Logo, né? É importante você também estar, né? Em um grupo de pesquisa justamente para justificar essa compra. Além disso, existe, dentro dessa política, alguns tipos de isenção para equipamento e maquinário importado. porque quando a gente vai fazer uma importação, a gente paga 60%, né? Uma importação pessoa física, a gente paga 60% de tudo o que for superior a 50 dólares, contando frete. Se você vai comprar um equipamento, digamos, de 2 mil dólares, que leva mais, com certeza, mais mil dólares de frete, você vai pagar 60% de 2.950 dólares de imposto. Logo, você estando num grupo de pesquisa, você diz, ó, isso aqui é para o grupo de pesquisa, não existe similar nacional. Então, necessita ser importado, existe a isenção. E normalmente, é claro, você não vai comprar isso com seu recurso particular, você tem que comprar isso com recurso público, certo? Então, você já organiza a coisa direitinho para que seu grupo de pesquisa tenha respaldo, possa realizar a compra desses equipamentos, suplementos e suprimentos para a sua pesquisa, para o seu grupo de pesquisa. Então, tudo está muito interligado, né? Novamente, para garantir, né? o bom funcionamento da política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E aí, quando tu falou de compra, né? Eu só lembro da palavra pregões. Quando você entrar na universidade, estiver num grupo de pesquisa, essa palavra vai soar no seu ouvido na forma de ódio. São muitos pregões para conseguir comprar algumas coisas às vezes e é um inferno, mas enfim. E aí também tem a justificativa, tipo assim, a gente tem o controle do exército, mapa de estocagem e tudo mais. E aí ele vai perguntar assim, mas você está onde que você quer comprar isso aí? Para quê? Porque quem? E aí você precisa fornecer o dado do pesquisador responsável, né? Da lotação dele, do ambiente que ele vai estar guardado, como você usou, onde você publicou, que é o mais importante já que nós temos fins acadêmicos, né? E muitas vezes para poder crescer em larga escala precisamos fazer escala de bancada. então é como eu já só falei, é muito interligado, é tudo muito organizado, é muito bem estruturado e às vezes até mal estruturado porque eu acho um saco a gente ter que estar pedindo licença o tempo todo, né? Para comprar um litro de álcool, um litro de HCL que a gente não vai jogar na cara de ninguém porque aquilo ali é caro, horrores. Então assim, são necessidades básicas que poderia ter outra forma de assistencialismo correto, que tem que ter sim o controle, né? para também não virar a casa de mãe Joana, bagunça, tem que ter o controle, mas às vezes a gente, por exemplo, agora estamos há oito meses esperando o exército nos dar uma licença, tá entendendo? E a cotação que a gente mandou para eles era 870 reais, agora já está 1.600, como é que compra? Mas é aquele negócio, né? A gente tem que garantir a res pública, né? Tem que garantir o interesse público e essa é a função da burocracia, certo? Se ela não está funcionando, ela não funciona a partir do momento que ela não garante o interesse público e é de interesse público, né? E para a soberania da nação, a política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que está interligada com os grupos de pesquisa. E a função que a gente já deu um apanhado geral do que a gente precisava falar, falta mais alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Em 2016, só para a gente encerrar alguns dados, se a gente for pegar por setor de aplicação, né? Educação é o campo que tem a maior quantidade de grupos de pesquisa, com 16.268 grupos de pesquisa e 43.562 linhas de pesquisa. Quase 50% dos grupos de pesquisa no Brasil, 43%, são da educação. Depois vem saúde humana e serviço social, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades de atenção à saúde humana, atividade profissional, científica e tecnológica, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura, indústria de transformação, administração pública, defesa e seguridade social, agricultura pecuária e serviços relacionados. Esses são os grupos com maior quantidade de grupos de pesquisa e linhas de pesquisa. Se a gente for pegar por grande área, as ciências humanas, elas são a área que corresponde à maior parte dos grupos de pesquisa. No caso, 21.5%. Seguido da ciência da saúde, sociais aplicadas, engenharia e computação, ciências biológicas, ciências da terra, ciências agrárias, linguística, letras e literatura e outros. Se a gente for pegar por unidade da Federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia são os estados onde tem mais grupos de pesquisa. Todos esses dados podem ser encontrados no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil. Lembrando, novamente, que nós só temos dados até o ano de 2016. Então, se você quiser saber mais, certo? Você pode acessar esses dados. Se você quiser saber mais ainda, vamos continuar pressionando o governo, já que foi o que o Lula pediu, a demanda social, a pressão social, para que esses dados sejam renovados. E eu acredito que a atual responsável, a Mercedes Bussamante, tem total interesse nesses dados. Saber o que aconteceu em 2018, em 2020, em 2022 e, é claro, projetar a pesquisa de 2024. Isso é para completar, por favor, reajuste para as bolsas de pesquisa, já! Um forte abraço, pessoal. Vocês podem nos ouvir em todos os agregadores de podcast, seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja lá no sistema de podcast da Apple. Vocês também podem nos encontrar no YouTube, para você que gosta de ouvir podcasts através do YouTube, nós estamos lá. Vocês podem encontrar o nosso grupo no Telegram também, o grupo onde nós temos discussões, encontramos as pessoas, certo? e o nosso site A Luz do Candinheiro, o TikTok, é claro que tem lá a Carol apresentando aí o conteúdo do A Luz do Candinheiro. Para mais informações, é só entrar em contato, um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agarra a tua presa Pra sobreviver no sertão É tempo de voar Nas veredas do vento Tempo de cantar O teu sentimento Um chachado negro Em puro lamento Escolhe a vida O teu alimento Um chachado negro Em puro lamento Escolhe a vida O teu alimento Voa carcara Voa carcara Voa gavião O céu do acasar Comida no chão Bico de cutelo Vem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Voa carcara Voa carcara Voa gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão Voa carcara Voa gavião Agarra a tua presa Pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca E não tem comida Se a fome chegou Vai cair na lida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida Voa carcara Voa gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão Voa carcara Voa gavião Agarra a tua presa Pra sobreviver no sertão É tempo de voar Nas veredas do vento Tempo de cantar O teu sentimento Um chachado negro Em puro lamento Escolhe a vida O teu alimento Um chachado negro Em puro lamento Escolhe a vida O teu alimento Voa carcara Voa gavião O céu tua casa Comida no chão Bico de cutelo Bem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Bico de cutelo Bem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Voa carcara Voa gavião O céu tua casa Comida no chão Bico de cutelo Bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão